Boa tarde, Piaçada! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Duolingo. Fizemos a parte de animais, vamos para possessivos. É um pouquinho mais difícil, vamos começar. Vamos ver a explicação deles. Vamos falar... as palavras possessivas indicam posse. Eu gosto de minha casa. Você gosta de sua casa. Ele gosta de sua casa. Ela gosta de sua casa. Nós gostamos de nossa casa. Eles gostam de sua casa. Então vamos lá. This is my book. Alex, do you like your car? You are. This is our apartment. Welcome. Does he like his new... His... Church... My children don't like their teacher. My children don't like their teacher. O teacher saiu mais ou menos. Desculpa aí pessoal. This is not her dress. O gato dela e o meu gato são amigos. Here cat and... My cat. His sister... This is... This is... Their home. Their house. This is... My home work. Meio dificinho esse hein pessoal. Right now, they are doing their house. I like her dog. I use my computer every day. I use my... My computer every day. I have your dress. He is driving... Drinking his water. I am eating... My sandwich. We love... Our song. You have my phone. You... Have... My... Phone. Oh, vamos bem. Perfeito por enquanto. Lição concluída. Mais esses P. Vamos lá. Vamos para a segunda lição. São quatro lições aqui. Então, vamos lá. My brother liked... Here... Hat. The dog like... It's... My brother liked... His... Ah, é masculino, então é his. Eu coloquei here que é feminino. My cat has a fish in its mouth. 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 The dog and its mouth. Eu sei que é o dog, porque ele está usando its. E its é para animais e para coisas. Quando você vai ser pessoa, vai ser his ou her. I like this ball. I like... It's color. Também para objeto, its... Está falando da bola, então a gente vai usar its. It's... Julia and... Here... 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 Cat, porque é o gato da Julia. I like... Dead house. It's... Door... Blue. The bird and... It's... 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 This porque está falando do pássaro. My brother loves his head. It's... My cat loves its head. It's... Pode ver que é praticamente a mesma frase, mas um está falando de uma pessoa e outra está falando de um gato. The bird eats house. The dog has something in its mouth. Pedi para você repetir devagar porque, ó, não dá para entender nada. O pão gosta de sua casa. Meu amigo gosta de sua casa. Meu pai gosta de sua casa. O pão gosta de sua casa. É masculino. Her é para feminino. Errei aqui. O pão gosta de sua comida. 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 Eu tenho um site. As imagens dele são bonitas. Porque ele está falando do site. O site é uma coisa. O pão gosta de sua comida. O pão gosta de sua comida. O pão gosta de sua comida. Vamos fechar o anúncio chato. Vamos para a terceira lição de possessivos. Possessivos é um pouquinho diferente, hein, gente? Um pouquinho difícil. O pão gosta de sua comida. O pão gosta de sua comida. E... A outra parte é licular outro. Então, você consegue doura. He, his, she, her. Where is their teacher? Their porque estava no plural. Esta é a filha de David. This is David. This downturn. Emma and her mother are at school. My computer is at delivery. Nossas amigas or friends are going to Paris right now. Where are Sophia's keys? I like my car. Its doors are white. I like my car. Its doors are white. I like my car. Its doors are white. His song is very funny. They are your brothers. I want to see Ben's house. They love their car. I like my car. We are at doctor's office. This is the teacher's apple. I like my car. I like my car. Where is your apartment? I like my car. nessa tela que eu achei legal, vou pôr de capa no vídeo um indianinho segurando beleza vamos para a última parte da lição de possessivos qual é o número do telefone Emma qual é o número do telefone esse é meu amigo pôr e ele é uma pessoa onde é o câmera onde é o câmera o cachorro 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 eu puto yes we have we a phone in our apartment where is my brother's car wow your car your car is nice it is your friend's book your cat is sleeping on my shoes your cat is sleeping on my shoes i have i have nine children nossa my children are interesting band house is small his house is small this is my sister's pet my teacher speaks three languages where is my passport essa pergunta é complicada where is my passport julia's apartment e assim terminamos a parte de possessivos mais uma vez perfeito meu inglês está melhor do que eu pensava foi muito bom praticar com vocês hoje vou tentar fazer mais amanhã porque eu acho que meu inglês está dando uma enferrujada eu não estou praticando muito então amanhã eu quero praticar mais um pouquinho beleza pesada de resto tendo dúvidas deixa aí para os comentários para gente e e vamos lá beleza concluo desafio para desbloquear eu tenho que fazer um desafio aqui mas a próxima vez a gente faz beleza valeu tchau 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 e aí e aí